Revelado pelas categorias de base do Palmeiras, Patrick de Paula surgiu como um dos talentos da Academia de Futebol do time paulista. Após o pênalti marcado contra o Corinthians na final do Paulistão, todos pensavam que ele ia deslanchar, porém, não foi isso que aconteceu, que ele começou a perder espaço na equipe de Abel Ferreira. Precisando de novos ares, o jogador veio para o Botafogo no começo desta temporada como uma das principais contratações da equipe. Porém, indo na contramão do que todos esperavam, Patrick de Paula também não está bem no time e não joga desde o dia 30 de julho. Ele soma apenas 17 partidas com a camisa do fogão. Segundo o portal torcedores.com, o técnico Luiz Castro perdeu a paciência com Patrick de Paula, pois não vê muito empenho do atleta nos treinamentos. Apesar de saber que ele tem uma técnica diferenciada, o português não sente vontade nenhuma do jogador em mostrar isso nos treinos. Ainda segundo o portal torcedores.com, o que se comenta internamente no Botafogo é que Patrick de Paula não correspondeu às expectativas de Luiz Castro, e por isso pode ser negociado pelo clube no fim do ano. Números de Patrick de Paula no Botafogo, jogos, 17 titular, 13 reserva, 4 gols, 2.